Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer essa make, um olho meio laranja, passei também um pouco de vinho, não é tão pesado, mas também não é tão leve, e essa pele um pouco mais iluminada e corrigida. Pra isso eu usei os pincéis da Beliz, que eu trago no vídeo pra gente também resenhar, testar, porque eu não tinha os pincéis e agora eu tenho bastante da Beliz, então eu acho que a gente tem que ver como eles funcionam na prática. Com isso eu falei não, vou fazer uma maquiagem completa, a gente vê como funciona no olho, na pele, mas eu já adianto que eu gostei bastante do resultado, porque a pele ficou muito bonita com eles, o olho também, achei super lindo e esfumado. Se vocês estão curiosos pra testar todos esses pincéis, vê como funciona, vem comigo. Vamos começar com o pincel sombra pra côncavo. Vou começar nossa maquiagem usando esse salãozinho aqui, laranja no côncavo. Agora, com o pincel chanfrado pequeno, a gente vai aplicar corretivo antes da sombra na palpadeira móvel. Vou pegar agora o meu kit, vou pegar este pincelzinho aqui, tá faltando porque a pessoa usa e larga tudo quanto é lugar, pra gente aplicar a sombra. Vou pegar agora uma cor bem clarinha, vou escolher essa aqui, quase branquinha, na verdade é um rosê, a câmera tá mais branca. E eu vou aplicar tudo onde eu coloquei essa parte clarinha do corretivo, pra que fixe bem com sombra séria e dure a noite toda. Peguei outro pincelzinho da Belize de sombra, do kitzinho vermelho, pra me ajudar a aplicar agora, pra dar ainda mais cobertura. Já fiz a cobertura principal com o pincel de esponjinha, depois eu ferrei. Agora eu vou vir com essa cor aqui meio uva, meio vinho, vou passar no creitinho externo e nesse esfumadinho pra dar uma cor um pouco mais forte. Agora eu vou precisar de um pincel de precisão pra gente fazer aqui ó, bem ciente aos cílios inferiores. Vou pegar esse roxinho e passar aqui também pra dar uma continuidade no olho. Vou pegar agora um iluminador, eu vou usar esse da Nars, ele é um douradinho. Vou pegar com esse pincel mesmo de sombra, bem fininho. E eu vou passar aqui ó, bem na curvatura da minha sobrancelha, pra dar aquele destaque, aqueles glow que a gente precisa na maquiagem. Eu pelo menos acho super essencial. Passamos aqui também. E eu vou passar essa parte clarinha aqui, que eu acho que super dá um destaque na make. Vamos pro acabamento agora, vamos passar um delineador. Lembrando que ainda estou sem base, sem corretivo, a gente vai passar daqui a pouco com os olhos já prontos. Vou pegar aqui um espelhinho pra me ajudar. Delineador aplicado, agora é a vez do rímel. Então vamos passar muitas camadas, porque depois eu vou aplicar os cílios postiços, né? Pronto, estamos aqui com os cílios colados já. E eu vou passar agora um corretivo. Como vocês veem, minha olheira é bem roxa, então a gente tem que passar aí um corretivo mais pro amarelado e depois corrigir. Vou pegar esse daqui. Vamos lá. Com o pincelzinho agora de corretivo, chanfrado na belice, a gente vai pegar e espalhar todos os quartinhos. Olha, ele é tão fininho que você consegue fazer bem rente aos cílios inferiores pra deixar um documento bem bonito. Vamos aproveitar o cabuque. Agora a gente vai passar a base, vou usar essa aqui, a 180 da Revlon. Vamos passar agora o corretivo mais escuro pra fazer os contornos. Eu vou deixar aqui. Pra selar tudo isso, eu vou colocar um pozinho, porque, né, tem uma bastante coisa aí, um creme líquido. Vamos de pincel de contorno agora. Vamos usar este marronzinho aqui, que é importante que não seja com muito brilho pra, né, não ficar muito pesado. Aí eu faço o biquinho. Tá um pouquinho forte, agora a gente vem com o pincelzinho igual do cabuque. A gente passa a base e dá aquela esfumadinha, pra ficar bem leve, né, e nada pesado. Por último, a gente vai pegar uma corzinha rosa. Vou pegar essa aqui, que é o menos rosa de todos. Sorrisinho falso pras inimigas. E vou aplicar só aqui, ó, na maçãzinha, pra ficar bem leve. E por último, iluminador. Vou usar o meu pincelzinho da Belize. Ele é diferente, o cabelinho dele é preto. Iluminador da Nauz. Um pouquinho aqui. Pra finalizar o make com vocês, vou usar este batom aqui, que é o líquido, da Jessica Make. O vira-lata, que é tipo um marrom, sabe? Um chocolate que eu amo. Make pronta, pessoal. Agora vocês conseguem ver o resultado final, tanto da maquiagem, quanto da eficiência, né, dos pincéis, como eles funcionam na pele e tudo mais. Eu achei um resultado muito profissional. Eu tenho pincéis importados, que não dão nem esse acabamento que vocês estão vendo. Eu achei uma coisa muito bonita. Fica fluido, não fica pesado. Cobre bem e, ao mesmo tempo, não deixa crescer isso que alguns pincéis deixam, sabe? Então, eu super amei. Achei a pele linda com eles, porque a ferramenta é super importante pra fazer aquela maquiagem tão bonita quando a gente vê aí na internet. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar pra vocês aqui embaixo o link da Belize. Vou deixar também na tela todas as minhas redes sociais passando aí pra vocês acompanharem de pertinho. E é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Estou esperando vocês. Beijo e até o próximo vídeo.